Boa noite, Deus abençoe e guarde a tua vida nessa oração da meia-noite. Eu quero trazer a bênção de Deus pra você, através da nossa oração. Tudo podemos, se nós crermos. Tudo é possível ao que crê. Nós cremos no poder da oração. Meia-noite é um horário profético. É um horário na Bíblia que muitas coisas aconteceram. À meia-noite o noivo chegou. À meia-noite cadeias foram abertas. Terremoto aconteceu. E eu tenho convicção que na oração da meia-noite do Salmo 23 vai acontecer um terremoto na sua vida. As prisões vão se abrir portas abertas onde chegar. O Senhor há de te ajudar. O Salmo 23 é um Salmo muito poderoso, que ele traz a bênção de Deus. Ele é poderoso pra abençoar a tua vida, abençoar a sua mesa, o seu celeiro, abençoar o teu trabalho, abençoar os teus dias. É um grande segredo espiritual pra quem quer ser abençoado e próspero na vida. Eu quero te convidar a orar o Salmo 23 comigo. Eu quero chamar você pra uma campanha de fé. Uma corrente de fé à meia-noite. Vamos fazer 23 dias por uma causa. Pra que você prospere todo ano. 365 dias. Porque tudo aquilo que você planta, você colhe. Então vamos plantar 23 dias de oração na fé no Salmo 23 pra acolher um ano de bênção e um ano de vitória. Então prepare o teu coração pra gente orar. Mas antes de orar, eu queria te convidar já pra deixar aqui nos comentários o seguinte. O teu propósito do Salmo 23. O que você precisa que Deus faça o ano inteiro na tua vida? Qual área você quer que Deus prospere? O que você precisa pra um ano? As bênçãos de Deus para um ano. Você pode colocar, eu preciso de um emprego melhor, eu preciso de um aumento de salário. Eu preciso que a minha loja venda muito. Eu preciso fechar contratos. Eu preciso que o Senhor me ajude a pagar todas as minhas contas. Eu preciso que o Senhor me ajude a quitar o imóvel. Eu preciso que o Senhor me ajude a comprar o meu carro. A comprar a minha casa. Eu preciso que o Senhor seja a providência nessa área. Aí é com você. O que você precisa? Eu vou estar aqui, orando com você, esses 23 dias na fé. Ligando na terra e ligando no céu a tua vitória. Então põe aqui embaixo no comentário e já deixa o seu gostei. E se você não é inscrito no canal, se inscreva agora. A palavra é inscrever-se aqui. Por quê? Porque você precisa acompanhar as orações nesse canal comigo. Então inscreva-se no canal aqui embaixo. A palavra em branco dentro dessa faixa preta. Inscrever-se. Vai aparecer o símbolo de um sininho com a palavra todas. É só clicar. E essas orações da meia-noite vão chegar exatamente à meia-noite. Para a gente poder orar junto. Então vamos na fé, crendo que Deus é um Deus de milagre, que é um Deus poderoso, um Deus grande, um Deus próspero e que quer te abençoar através da campanha e oração do Salmo 23. Eu vou orar o Salmo 23 e você repete as palavras comigo, se puder em voz, se não na sua mente. Amém? Vamos lá? Prepare o teu coração, porque eu tenho convicção que coisas boas já estão chegando. Vamos orar o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça. Por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Por que tu estás comigo? A tua vara e o teu cajado me consolam. preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unge a minha cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão. todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor. o nome dos dias. O nome dos dias. Em nome de Jesus, amém. Senhor, seja a providência, que não falte, que tenha pra dar, pra emprestar, que nunca tome emprestado. Senhor, leve pra caminhos novos e largos, seja a tua bênção sobre essa pessoa. Guia pra lugares de paz, de alegria. Senhor, dando saúde, dando vigor. Senhor, meu Pai, que tudo que vier, venha com paz e alegria, pra que desfrute em família, que seja abençoado onde colocar a mão, que dê certo. Meu Deus, guia os passos pra que ela não erre, que não perca. Senhor, meu Pai, nós cremos no poder da oração do Salmo 23. Que nos momentos difíceis, o Senhor esteja do nosso lado, nos sustente. Nunca deixe faltar, em tempos oportunos, que tenha muito e em abundância. Nos dê, Senhor, a sabedoria pra saber administrar o que é teu. Pra que possamos, Senhor, ser dirigido. Guarda o nosso coração da cobiça, mas coloca a nossa inteligência pra prosperar na tua palavra, nessa terra e nos teus caminhos. Senhor, que possamos ter um coração bom, doador, um coração generoso, para que o Senhor confie as tuas grandezas em nossas mãos. Senhor, que sejamos bendito em tudo que colocarmos as mãos. Que o Senhor nos dê o melhor dessa terra, que sejamos a diferença, que tenhamos, Senhor, em abundância. Pois o Senhor prometeu o melhor dessa terra pro teu povo. Nós estamos aqui, Senhor, pra fazer a tua vontade. Então, entra nessa causa, entra nessa empresa, entra nesse trabalho, entra nesse negócio. Destrave esse contrato, realize esse sonho, dê a condição, traz o milagre à existência. Porque nós cremos no poder, Senhor, da oração do Salmo 23 e tomamos posse do que está escrito. Que seja sobre nós o teu óleo, o óleo da unção, da prosperidade, da riqueza, da tua grandeza. Pois o Senhor é o dono do ouro e da prata. Então, meu Pai, que a tua presença seja sobre nós, a tua sabedoria. Nos dê força e vigor pra trabalhar, pra empreender, pra que essa oração seja viva e eficaz. Porque todos os dias glorificaremos o teu nome, agradeceremos, engrandeceremos o teu nome através das bênçãos que o Senhor nos concedeu. Meu Pai, que seja essa madrugada a tua bênção, que acordamos em paz, que tenhamos força pra trabalhar, que essa noite seja uma noite de descanso. Porque a tua palavra diz que nós devemos deitar e habitar em segurança enquanto dormimos. Revigora as nossas forças e que ao amanhecer o Senhor possa iluminar nossa mente. Que todas as bênçãos contidas no Salmo 23 sejam sobre nós. Que os pastos verdezantes estejam sendo preparados para a gente tomar posse. Que tenhamos águas tranquilas, porque só através da tua paz podemos empreender. Que o Senhor controle as nossas emoções para que possamos empreender na vida financeira. Que em todo momento o Senhor seja o livramento, esteja conosco. Alarga a nossa visão, nos dê visão para as tuas grandezas e a novidade que o Senhor preparou. E que a tua presença esteja conosco todos os dias. Que as bênçãos transbordantes sejam sobre nós, em nome de Jesus. Amém? E que as bênçãos do Salmo 23 sejam sobre você. Que nada te falte, pois o Senhor é o teu pastor. Eu quero te convidar a compartilhar essa oração. Porque eu tenho convicção que tudo que nós plantamos, nós colhemos. E se você quer colher as bênçãos de Deus, plante essa oração. Envie essa oração para sete pessoas. E eu tenho convicção que será sete vezes sete. O que Deus vai fazer sobre a tua vida. Porque Deus é um Deus que multiplica. E Deus tem sempre para multiplicar, para dar as bênçãos dele. Então compartilhe essa oração com sete pessoas. E eu tenho convicção que será sete vezes sete. A bênção que o Senhor está preparando para você. Amém? Deus abençoe e guarde a sua vida. Até amanhã. Estaremos firmes na oração do Salmo 23.